Oi, hoje eu tô por aqui pra falar sobre um dos meus assuntos favoritos e que faz um tempinho que não ganha um vídeo só dele por aqui, que no caso é a indicação de livros. Vamos lá? Bom, eu pensei nessas cinco indicações de livros aqui, cinco mais ou menos, porque eu vou dar uma roubadinha, vocês já vão ver. Como livros que servam pra ler agora no final do ano, né? Tem muita gente que vai tirar férias, que vai viajar e tal. Então são livros assim, daquele tipo, que vão te deixar super preso na história, que você vai querer saber o que acontece, e que tem tramas, a maioria deles no caso, a maioria deles tem tramas mais leves e tal, que são divertidos, interessantes e tal, e desse tipo que prende muito a atenção. Mas é claro, né? De qualquer forma, mesmo que você não for tirar férias, as minhas indicações servem mesmo assim, porque eu acho que eles são livros maravilhosos e que merecem ser lidos. Então, eu vou começar pelos dois livros que eu li mais recentemente. O primeiro deles é um que eu até já abordei aqui no canal, se você viu o meu vídeo de favoritos aleatórios, eu já falei dele, que é O Não Me Abandone Jamais, o Kazoo Ishiguro, que é o último ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Eu já tinha ouvido muito falar dele, já tinha curiosidade de ler, mas eu nunca tinha lido. Então, já que ele ganhou o Nobel, eu meio que ultrapassei o nome dele na minha listinha de leituras, e aí comecei, resolvi escolher esse livro, que é O Não Me Abandone Jamais. Eu até citei no meu outro vídeo que eu falo sobre ele, que eu comecei lendo esse livro sem saber muito sobre ele. E eu tinha uma expectativa que ele era outra coisa e tal. E por isso, eu não vou dar muitos detalhes, assim como não dei no outro livro, no outro vídeo, porque eu gostaria que quem escolhesse ler esse livro, que se interessasse por ele, também tivesse a mesma surpresa que eu tive, porque ele é uma história muito diferente. Assim, se você não sabe detalhes sobre ela, ela vai te surpreender, porque você vai começar a ler e você vai descobrindo uns detalhes, algumas sutilezas, que você fica pensando mas o que está acontecendo aqui, que eu não me liguei ainda. E aí, aos poucos, você vai entendendo o que é a situação. Na verdade, você vai meio que entendendo, junto com os personagens também, é uma história sinistra, bem sinistra, assim, que começa de uma forma, você acha que assim, ah, uma história leve, sobre uma menina que é cuidadora e tal, e ela vai relembrar a época dela num colégio interno, mas não. Então, assim, se você ficou intrigado com essa história, eu recomendo que você leia. Eu fiquei super intrigada e eu adorei esse livro. O final, assim, é muito legal. Então, é só esse detalhe que eu vou dar. É a história de uma cuidadora relembrando os tempos dela num colégio interno. mas algumas coisas sinistras vão acontecer aí na vida dela. E o segundo, minha segunda indicação de hoje, também é um livro que eu li super recentemente, que se chama Os Criadores de Coincidências, de um autor israelense chamado Johan Blum. Acho que é assim que se fala. Eu, na verdade, eu resolvi ler esse livro porque justamente foi o acaso que me levou até esse título. Eu nunca ouvi falar desse autor, mas diz a lenda que ele é best-seller em Israel. E esse é o primeiro livro dele que chega aqui. Então, assim, eu tava fuçando no Instagram e tal, e sem querer eu caí numa conta de uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, e essa pessoa tava falando desse livro. E aí eu achei uma coincidência eu ter caído numa postagem falando de um livro sobre coincidências. E aí eu fui ler, pesquisei, né? Gostei do título tal, gostei da capa. E eu fui ler a descrição dele na Amazon. Adorei, comprei, e já li, é muito legal, porque ele é um tema que eu acho que intriga a maioria de nós, que é essa questão do acaso, das coincidências e tal. E esse livro é a história de três personagens, e eles são justamente os criadores de coincidências. Então eles são os responsáveis por fazer com que algo que está previsto pra acontecer na sua vida aconteça. Então, por exemplo, tem um personagem que ele é um poeta, mas ele não descobriu ainda, ele trabalha num escritório e tal, e eles precisam dar um jeito de fazer com que esse cara perceba que ele é um poeta. Então eles ficam debatendo, assim, como é que eles podem fazer, que pequenas mudanças que eles podem fazer pra que ele perceba isso. Então às vezes ele pode perder o emprego, por exemplo, eles podem colocar alguém falando algo do tipo perto dele, que daí ele vai ouvir, vai se ligar, então o livro é todo sobre isso, ele vai contar a história desses três personagens. Então é uma história divertida, diferente e super legal, eu recomendo bastante também, você fica pensando nisso daí, assim, tipo, sobre as coisas que acontecem na sua vida, se é tudo acaso, se tinha alguma razão, enfim, acho que é legal pra refletir sobre isso aí, que é uma coisa que todo mundo pensa, né? E a minha terceira indicação, eu falei que eu ia dar uma roubadinha, então essa é a hora, porque eu vou indicar, na verdade, uma série, que é a série O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Afon, são quatro livros, e o último saiu agora há pouco tempo. Eu ainda não li este último, mas eu pretendo ler agora, que eu vou ter mais um tempinho de férias e tal, então eu devo estar lendo esse livro, se você está assistindo esse vídeo, quando ele foi postado. Então, assim, são quatro livros, como eu falei, o primeiro é O Sombra do Vento, depois O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, e agora o último que saiu se chama O Labirinto dos Espíritos. Esse último foi o... esse último, no caso, O Labirinto dos Espíritos, foi o único que eu ainda não li. E, assim, toda essa história, ela tem a ver com uma família de livreiros. O próprio autor diz que você pode ler os quatro, assim, fora da ordem, mas eu acho que é melhor lê-los na ordem. Mas, assim, se você for rebelde da literatura e quiser alterar a ordem, acho que sem problemas, porque as histórias estão todas interligadas. Então, alguns personagens aparecem em vários livros, e daí você vai descobrindo coisas de um personagem no outro livro, enfim, depois, às vezes, você vai ficar sabendo mais de um, só no próximo, enfim. Todos eles têm interligações, e é uma história enorme que se passa toda em Barcelona, e tem a ver com uma família de livreiros. Ele começa, o primeiro livro é um menino de 11 anos, que ele descobre um livro, ele fica obcecado com esse livro em específico, e ele começa a pesquisar sobre isso. E aí ele vai descobrir toda uma trama misteriosa, que tem a ver com assassinatos, crimes e tal. Então, se você gosta desse tipo de livro, que tem um toque policial, ou que tem um pouco sobre crimes, e você precisa saber o que vai acontecer e tal, esses quatro são o tipo de livros que você não consegue parar de ler, que você precisa saber o que acontece. Então, recomendo essa tetralogia aí, que é bem legal. A minha quarta indicação desse livro é a cota Summertime Sadness desse livro, que é esse daqui, As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenitz. Esse livro aqui é o que deu origem ao filme que foi dirigido pela Sofia Coppola, e a história é o seguinte, é uma família super conservadora, e eles têm cinco filhas, todas são meninas, e aos poucos elas vão se matando, cada hora vai a vez de uma, e assim, não há uma explicação óbvia, assim, né? A gente não sabe, ninguém sabe por que elas se mataram, e a história, quem tá contando, são alguns meninos que eram, tipo, apaixonados por elas, achavam elas misteriosas, porque elas eram meninas diferentes e tal, vinham de uma família conservadora, ninguém sabia muito sobre elas, e aí, esses meninos, né, contam essa história das meninas que aos poucos vão se matando. Então, ela é, apesar de ser um tema pesado, né, eu falei lá no começo que a maioria eram temas leves, esse daqui é a história mais pesada que tem, acho que aqui nessa seleção, porque é uma história que vai te fazer lembrar, assim, tipo, de tempos de colégio e tal, e esse autor, ele escreve muito bem, então, super recomendo esse livro aqui, ele é maravilhoso, eu adoro ele. E pra terminar, eu tenho um livro muito legal, que é de um estilo meio diferente, assim, todos os outros que eu citei até agora são livros de ficção, e esse último é de um gênero que eu nem sei dizer o que ele é, que é esse daqui, O Encantador, ele é um livro escrito por essa menina, Lila Azanzanga, né, não sei se é assim que eu pronuncio o nome dela, e essa menina, ela é obcecada, ela é super fã do Nabokov, que é o escritor russo, né, que escreveu Lolita e tal, como eu gosto muito do Nabokov, eu vi uma entrevista dessa menina uma vez, ela veio pra Flip, aqui no Brasil, se não me engano era Flip, ela deu uma entrevista, eu gostei muito dela, então eu fui atrás desse livro dela, esse livro aqui, ela, na verdade, contando um pouco do amor que ela tem pelo Nabokov, conta um pouco da história dele, e ela contando, ela vai atrás do filho do Nabokov, pra tentar pegar algumas informações com ele e tal, então esse livro aqui é super legal, porque a vida do Nabokov é muito interessante, e ele era uma pessoa, tipo, super bem humorada, e esse livro aqui tem algumas lições super legais dele e tal, que mexeram super comigo, e por isso eu recomendo ele pra vocês também, achei esse livro maravilhoso, e é isso. Então essas foram as minhas 5 indicações de hoje, espero que vocês tenham curtido, me avisem se vocês já leram algum desses e gostaram, ou se vocês se interessaram por alguns desses aqui, e pretendem ler agora nesses próximos meses, vou ficar feliz de saber, como sempre, todos os links eu deixo aqui embaixo, dos livros aonde encontrar e tal, esses que eu não mostrei aqui, o livro físico, é porque eu leio no meu Kindle, também já falei sobre o meu Kindle aqui, que eu amo, e enfim, tem todas as informações nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, e por hoje é só, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, um beijo, e até a próxima. E aí